E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui na nossa construção aqui no The Sims 2 fazendo aqui um prédio de apartamentos, né galera? Então, no vídeo passado vocês viram que eu consegui terminar até o sexto andar, certo? E aí, offline eu fui continuando aqui os detalhes do prédio, que são essas sacadas aqui e tal Coloquei as portas, essas janelas, ó, coloquei as janelas laterais também Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó lá, coloquei as laterais Fiz a parte de trás também, que é basicamente igual à frente Só que é a parte dos fundos do prédio Também fiz aqui uma área de recriação com uma piscininha básica pequena Porque o espaço é pequeno, então, mas já dá pra se divertir bastante Temos aqui balancê, temos esse roda-roda aqui Tem escorregador, tem a casinha aqui, que as crianças gostam bastante de se divertir nisso daqui E aqui embaixo ficou muito massa, deixa eu abaixar aqui pra vocês Olha, aqui ficou uma areazinha gourmet Onde vocês vão poder fazer atividades em grupo Fazer seu churrasquinho Receber os amigos, fazer festinhas aqui no condomínio Vai ficar bem interessante aqui, né? Esse prédio tá muito legal Outra coisa que eu coloquei também são os carros Eu posso colocar mais dois aqui, né? Porque são, bom, dois não São doze apartamentos, né? Alguém vai ficar sem carro Mas deixa só esses quatro por enquanto Porque eu só vou jogar com uma pessoa mesmo O resto vai ser NPC Então desses quatro carros aqui A gente vai escolher o carro do nosso sim Que vai morar aí, né? Nos próximos vídeos a gente já vai começar a criar o sim Não sei se vai ser uma menina ou vai ser um menino E ele vai ter um carro Então a gente vai poder pegar um desses carros aqui Pra gente poder estar passeando por aí, né? Eu gosto bastante desse carro aqui, ó Desse carro preto aqui Que é bem interessante, ó Bonitão, bem esporte E tem esse aqui Que é mais pra família, né? Ele é grandão, né? Cabe muita gente dentro, né? Tem esse outro aqui, ó Que é legal pra caramba Olha só o detalhe dele Bonitão, ó Branquinho Deixa eu chegar mais pra cá Ó É uma Mercedes Ó Que lindo Chique demais, né? Também podemos usar esse daqui Bom, como temos esse carro aqui na frente Então vai acontecer que Vai dar um teleporte na hora dele sair Esse carro aqui não Na hora dele sair ele vai sair bonitinho Porque ele tá bem aqui na ponta Esse carro aqui não Ele vai dar um teleporte Pra sair aqui, tá? Então esses dois carros aqui Que estão na frente É... A gente vai conseguir sair tranquilo Com o efeito, assim Com aquela cinemática de carro Saindo do... Bom, vocês podem escolher aí Se vocês quiserem escolher Me ajudar a escolher Qual carro que eu vou usar Nas minhas gameplays Vocês escolhem, né? Pode ser o branco O azul O preto esportivo Ou esse preto aqui Tunado Ó Também temos esse daqui, ó É bem bacana, né? Então vocês podem colocar aí nos comentários O que vocês acham aí Qual desses carros aí Que a gente vai usar, né? Bom Deixa eu ver aqui mais Alguma coisa aqui embaixo Aqui na recepção Aqui na entrada Eu coloquei Ó Uma salinha Uma salinha de espera aqui, né? Sei lá Não sei como é que se chama Que ficou muito Muito Bacana Bem aconchegante aqui Com a galera que chega E... Sei lá Quer Se sentar aqui um pouco E... Sei lá Bater um papo com Com os vizinhos Trazer uns amigos Enfim O prédio é todo Cheio de Lazer Eu também preciso Colocar aqui Uma mesinha Uma mesinha Porque é o seguinte Quando o carteiro Chega pra trazer as contas O sim Sempre... A gente... Eu pelo menos Me perco Eu perco bastante As contas A gente pode ficar aí Pastando Pra achar As contas Então se a gente Deixar uma mesinha aqui Talvez ele deixe em cima Da mesinha Deixa eu ver Aqui tem que ser uma mesinha Dessas De centro Vamos ver aqui Eu posso colocar aqui Ou aqui Talvez Deixa eu ver Ó Legal Mas aí fica meio que estranho Ali, né? Se colocar aqui no meio Eu vou ver se eu consigo Colocar aqui no meio Tem essa daqui também Que vai combinar mais Não, não combina muito Deixa eu ver A cor A cor não tá combinando direito Vamos ver se tem uma outra cor aqui Tem essa aqui Ó E a gente pode chegar Essas Essas poltronas Mais pra cá Um pouco Aqui E pronto Não É, eu acho que é Legal E a gente pode colocar também Um vazinho Aqui em cima Vai ficar bem Bonitinho Deixa eu ver aqui Um vazinho Esse daqui Olha Que bonito Tá vendo? Tem Esse aqui Olha que graça Esse Não Este Esse aqui Esse aqui tá legalzinho Eu acho Ou não Deixa eu ver Outro aqui Esse aqui Não Esse aqui é bem pequenininho Interessante também Olha Esse aqui é legal Eu gosto disso Olha que bonita Uma planta Uma planta aquática Sei lá Bom Acho que a salinha de espera Aqui A recepção Do prédio Tá bem Legal Tá bem interessante Posso também colocar Isso aqui Aqui Eles vão ficar reclamando Que não conseguem Entrar Aqui Bom Essa mesa Tá realmente Um pouco grande Vamos ver se a gente Acha uma outra Uma outra mesa Menor Essa aqui é bonita Essa Olha que graça Só que ela fica Fica no centro Isso que é ruim Eu vou colocar aqui Pronto De lado Mas aí eles não vão colocar As cartas Ai que saco É Tem que deixar sem É Vamos ter que deixar sem Eu gosto Quando eu coloco Os móveis Na diagonal Fica tão bacana Ai Eu vou colocar aqui No canto Vai Ai A diagonal Fica bem legal É Eu acho que Isso aqui Tinha que ficar no centro Se ficar certinho No centro Ficaria tão bom Eu sei que tem Um cheat Que usa Pra gente Não ficar Não dar Snap to grid Né Deixa eu ver Se eu acho Pronto galera É Unsnap Unsnap to grid Aí dá pra gente Colocar no centro Olha que massa Que ficou hein Só espero que não dê problema Pro sim Se locomover aqui Eu acho que não vai dar não Bom A mesinha ficou no centro Eu espero que não dê problema Caso dê problema Depois a gente vai ter que Tá Arrumando isso daí Além disso Eu também coloquei aqui Uma Um joguinho de xadrez Aqui Também Recreação Pra que eles É Curtam aí Os momentos livres Essa área aqui É a porta Que vai dar acesso A Escada Tá Escadaria de emergência Ó Tá vendo Sobe Ó Tá vendo Sobe Sobe Ó Viu Até o final E até aqui O finalzinho De tudo Que temos aqui Eu fiz um improvisado Aqui Eu não sei Vou deixar assim mesmo Tipo Uma lajezinha Aí eles vêm aqui Tem uma Banheira de hidromassagem Aqui ó Muito massa Tem outros Outros bancos Aqui pra eles Sentarem E aqui é o topo E Isso daqui galera É um Telescópio Com o telescópio Eles vão poder Chamar Alienígenas Né Então A ideia é essa Que a gente consiga Interagir também Com os alienígenas Né Que é bem interessante Também no jogo Bom O prédio tá Praticamente Pronto Praticamente Pronto Olha só São seis andares Tudo bonitinho Agora só falta Fazer o interior Deles Tá E eu vou Estar fazendo aí No decorrer Da nossa série Né Bom O prédio tá Quase pronto Quase prontinho Olha lá Que lindo Que tá Olha só Você vai chegando Entrando Olha que maravilha Praticamente pronto Mas deixa eu mudar Aqui O estilo De visão Visão aqui Deixa eu ver O que a gente Precisa terminar Tem muita coisa Pra fazer ainda Gente Muita coisa Bom Primeiro andar Aqui A gente já tinha Feito Né As portas Tudo Eu troquei a cor Do Desse apartamento Da frente Aqui Achei esse azul Tão bonito Azul Aqua Sei lá Achei muito bonito Esse daqui Deixei amarelo No outro Mas assim Os próximos apartamentos Eu vou deixar Numa cor branca Mesmo Neutra Porque não adianta Eu trocar a cor Do apartamento Que um NPC Vai morar Entendeu Eu não vou conseguir Mexer Com as cores Depois E muitas coisas Assim Se eu colocar Móveis Vão sumir Quando eu transformar Isso aqui Em tipo de Eu vou ter que mudar O tipo De De lote Tá Que atualmente É residencial Vou ter que mudar Para lote De apartamento Então Se eu colocar Móveis Dentro Vai sumir Tudo Tá Então O prédio Tem que ficar Com o básico Mesmo Só As coisas De banheiro Pia De cozinha E só Assim Entendeu Porque eu não posso Colocar móveis Os móveis A gente coloca Quando o sim Se muda Né Bom Então Esse daqui É o primeiro andar E tá pronto Vamos pro segundo andar Aqui que eu tenho que colocar As portas Tá As portas Que faltaram As portas É São os detalhes Assim Que Demoram Um pouquinho Mas A gente vai Fazendo Aqui assim Ó E depois Eu vou pintar Pronto Aqui tem uma porta Aqui tem outra porta Deixa eu ver aqui São essas Mesmo Ahm Esse daqui Eu vou ter que dar uma mudada Aqui Aqui Ops Não Eita Pegas A porta tá viva Não Né Aqui Aqui Pronto Aqui Eu preciso Colocar Meia parede Que ainda tá Com parede completa Então A gente vai ter que trocar Aqui pra meia parede Né Esse aqui Então A gente vai ter que Trocar Aqui Ok Vamos botar Meia parede Deixa eu ver se tá certinho Aqui 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 Falta Umzinho Assim Pronto Meia parede Perfeito E eu vou fazer E eu vou fazer isso Nos demais E depois eu volto Pra mostrar pra vocês Tá Porque é trampo Galera Trampo Muito trampo Vai tá Vai tá aí que a gente Que a gente já volta Vou mostrar pra vocês Já Pronto Beleza Terminei aqui De fazer As paredes Aqui Mas ainda tem que Colocar as portas Né Bora lá Continuar Continuar Colocando As portas Aqui Aqui Assim Esse aqui Também Esse aqui Aqui a porta Ficou errada Então Essa aqui Tá ok Agora a gente tem que Colocar as portas Do apartamento Também Né Ficou faltando Aqui Eu coloquei a vermelha Com esse tapetinho Aqui Deixa eu ver se tá No local certo Acho que é aqui Esse aqui Ok Ficou faltando ali Eu vou copiar A porta Porque fica mais fácil Duplicar Né Pronto Esse aqui também Ok Não posso esquecer De nenhum detalhe Porque senão Depois dá Erro Dá Bode Nesse negócio Aqui Não larga Não larga Bom galera O vídeo vai ficar Por aqui Eu vou terminar Aqui De colocar As portas Internas Falta Só o último Andar Aqui Só Dois andares Três andares Falta três andares Colocar as portas Internas Tá Vou verificar Todos os detalhes Já coloquei As luzes Ou não Coloquei as luzes Nesses apartamentos Debaixo Falta ainda Colocar aqui Em cima Ó Tem quarto Que tá sem luz Vou colocar as luzes E as portas E no próximo episódio A gente já vai começar A jogar Nesse lote Ok Como muita gente Me pediu Pra colocar O apartamento Pra download Eu procurei Não usar Muitos conteúdos Personalizados Tá Como eu tenho Bastante Mas acabei Não usando Porque Se por acaso Vocês não tiverem Pode Pode dar problema Na hora De vocês Instalarem Eu vou colocar O apartamento Pra download No próximo episódio Tá Quando a gente Começar A jogar Com o sim Aqui Aí Eu vou colocar O apartamento Pra download Vou colocar Um link Pra vocês Baixarem E instalarem No seu Jogo Tudo bem Então é isso Se vocês curtiram Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante mesmo Na divulgação Do canal Tá Eu quero agradecer Muito mesmo Por vocês terem Acompanhado A série A série De construção Até aqui Tá E agora A gente vai começar A jogar mesmo Vai ser bem bacana Tá bom Um super beijo Pra vocês E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau